Eu começo cumprimentando o senador Moca, V. Exª, por essa sessão solenha de erradicação da febre afetosa. V. Exª, antes de senador, é um médico, e como médico é extremamente humano, e como humano V. Exª cuida da humanidade. Cuidando da humanidade, V. Exª está cuidando da febre afetosa, que com certeza é realmente uma das piores doenças que o nosso rebanho foi tomado. Eu quero aqui, em nome do ministro, mais saudar a todos que acompanham a mesa, e quero também, em nome... Eu acho que aí caiu o meu papelzinho, né? Ali, porque eu quero pegar de volta aqui. Cadê os universitários? Me dê aqui. Não poderia deixar. Em nome do Guilherme, Guilherme Marques, quero saudar os servidores do MAPA. E, em nome da Judi Nóbrega, saudar todos os servidores do MAPA. Então, saldo as mulheres também. Sem nenhuma dúvida, a minha presença aqui agora no final foi extremamente importante, no sentido de que tudo sobre a febre afetosa aqui já foi explicado, já foi esclarecido, os maus, os bens, os benefícios ou não. E coube a mim somente agradecimento. E tem um dito popular que diz, só sabe onde o sapato aperta quem calça. E nós, o Estado de Roraima, enquanto território, nós fomos o maior exportador de carne bovina ali da região norte. E, quando passou o Estado, lamentavelmente, mudou a nossa matriz econômica e nós vivemos aí um sofrimento de 50 anos vivendo aí com a febre afetosa. E nosso maior desafio não era nem praticamente eliminar a febre afetosa, que era o grande desafio, mas nosso maior medo era que Manaus também que sofria da mesma consequência nossa e a MAPA saísse, como febre, como livre, e nós íamos comer até os ossos, porque não tinha mais para onde tirar realmente o gado, que é a base do nosso setor primário, é a pecuária. Então, em Roraima sempre teve um campo que favoreceu muito a cria da pecuária. Então, nós agradecemos muito ao Ministério da Agricultura, que foi extremamente, desde a ex-ministra Cátia Abreu, que foi importante no início e na conclusão, dia 25 de abril de 2017, quase um ano atrás, quando Roraima ficou livre da febre afetosa já na gestão do ministro Emag. Então, eu quero aqui parabenizá-lo ele. Ele, sem nenhuma dúvida, passou por um grande desafio, que foi a questão daquela denúncia, aqui já colocada pelo senador Cidinho, com relação à carne fraca, que trouxe, sem nenhuma dúvida, um grande dano ao mercado, mas também trouxe aí, é na crise que a gente busca alternativa. Eu já vi muitos dizendo que aquela crise causou um grande dano no mercado, na imagem, mas também recuperou grandes frigoríficos que estavam desativados e descentralizou e isso deu ao mercado uma melhor oportunidade. Então, eu quero parabenizar todos que hoje fazem o Ministério da Agricultura, que todos estão envolvidos direto e indiretamente com a pecuária. Parabenizar o ministro por a coragem, pela determinação, pelo amor às causas e por ter superado essa dificuldade, mostrando sempre a sua capacidade, aqui como nossos colegas senadores, sempre teve essa magnitude e agora, como ministro, esse grande desafio. E, mais uma vez, saudar o nosso presidente dessa sessão, o meu senador Moca, que teve a iluminação e a felicidade de fazer essa justa homenagem, esse reconhecimento que, sem nenhuma dúvida, dá ao Brasil, abre ao Brasil uma grande porteira, dá aos pecuaristas um grande alívio e, sem nenhuma dúvida, o Brasil é um grande criador de genética e de qualidade e quantidade e nós, assim, vamos trilhar pelo caminho do melhor exportador de carne bovina do mundo. Bem, bom dia e muito obrigado.